Então, gente, para quem achou que o projeto estava meio morto, quase enterrado, aconteceram alguns pequenos milagres, eu consegui fazer algumas coisas para retornar o projeto antes do final do ano que eu já tinha previsto. E agora com vocês, o unboxing da nova Tablet. Uma Wacom de melhor custo-benefício que eu pude achar. A caneta, que é muito bonita também. Ok. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto